Olá, é um privilégio estar aqui no Congresso Brasileiro de Geração Distribuída. A BYUG marca presença, somos uma das líderes do setor fotovoltaico no Brasil. Nos honrou muito ter ganho o prêmio ontem de inovação e tecnologia para fabricantes de painel fotovoltaico aqui da Brasil Solar. Um prêmio que nos honra muito. A BYUG é uma empresa de inovação, uma empresa de tecnologia. Mais 24 mil patentes, 220 mil funcionários, sendo 25 mil engenheiros com mestrado e doutorado, pesquisadores. Somos uma das empresas que mais criam a patente no mundo. Líder em eletromobilidade, baterias, mobilidade elétrica, trens. Uma ampla gama de soluções para a melhoria da qualidade de vida, geração de energia limpa e desenvolvimento urbano cada vez mais sustentável. Para a gente é um privilégio estar aqui na feira hoje. Estamos fazendo um importante anúncio. estaremos começando a produzir a partir do ano que vem na nossa fábrica lá em Campinas, já com o Finame, novos módulos, módulos Monopurk com mais de 400 watts, que vai ser aí uma grande mudança no setor, trazendo mais inovação, mais tecnologia, melhor potência, que vai melhorar e qualificar os projetos de instalação pelo Brasil. Eu parabenizo o ABGD e a FRG pela criação desse evento. É um evento muito importante, vem se consolidando no cenário nacional, como um dos principais eventos, o maior congresso de geração distribuída. E a energia solar fotovoltaica, que é a tecnologia que mais desponta da geração distribuída. É a forma de energia que mais gera emprego por megawatt instalado no mundo. É a energia que mais cresce, a fonte de energia limpa que mais cresce no mundo. O Brasil tem uma irradiação solar incrível, temos tudo para ser um grande player, uma grande liderança nesse mercado a nível mundial. E tenho certeza que congressos como esse vão nos ajudar a consolidar. E a BID, hoje presente em alguns dos principais distribuidores do Brasil, certamente para a gente é um privilégio muito grande poder fazer parte dessa grande revolução da energia limpa, da geração distribuída e da melhoria da qualidade de vida nas cidades. Obrigado. 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 Obrigado.